Galera, estamos aqui com todo o respeito. É... Detalhe de uma investigação no cemitério. Eu não gosto muito de vir de tarde no cemitério. Não gosto nem de estar no cemitério. Mas como a gente faz investigação, a gente está atrás. É... De repente um espírito está aqui que queira se manifestar. Ou... Olha. 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 Olha, 3. Olha, K2. Olha aí. Olha, K2. Essa hora... Que dia, mano. É, K2. 5 para 100. Cedo? Cedo, cedo. E foi bem ali, assim, que a gente viu. Não foi bem aqui. A gente está indo embora. Não foi para cima, não sei lá. Para lá, né? Isso. Pessoal, não vou gravar muito no nome das pessoas. Se tem alguma presença que queira vir aqui... Olha, olha. Olha. Não, não. É o K3, olha. É, olha. 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 Barulho de passos. Barulho de passos. Olha. Não para. Não para. Tem passos aqui. Estamos aqui com todo o respeito, né, galera? Isso. Aqui, olha. Isso que está saindo. Olha. Olha aqui, olha. Olha. Agora eu não vou estar fumando muito no nome das pessoas. Até pelo respeito, né, cara? Foi aqui que a gente estava aquele dia. Aqui que a gente estava aquele dia e aconteceu. Aquela noite, na verdade. A gente tem uma dor de cabeça. Aqui é uma sensação ruim, né? Um aperto. Olha. Olha a vela. Tem alguma presença aqui? Olha, olha. Quem está aqui não nos siga. Não nos siga. Não nos siga. Fica aí, gente. Não quer nenhum mal. Olha. Que isso, meu velho. Que isso, mano. Didi, mano. Eu tenho que voltar lá. A gente tem que desequipamento tudo. Tudo. Espírito de bom. Olha, olha. Não para. Olha. Está aqui com nós. O que é uma oração chega perto. Mais perto aí do aparelho. O do K3 aqui, olha. O K3. Não, mano. Olha, mano. Olha. O barulho aqui, olha. O que é que está assim? Não. Tem malmata lá, mano, olha. Tem. Não para. Olha isso, mano. Olha. Isso, um grito. Vamos andando para lá, mano. Está cabreiro, cara? Vocês são ruins, né? São ruins, pesados. É uma investigação curta, galera. Aqui no cemitério não tem muito o que mostrar. É isso aí. Olha, está no cinto. Olha aí. Fique aqui, Fique aqui. Fique aqui. Depois a gente vai fazer uma oração. Olha aqui. A gente vai tentar fazer os split box aqui de noite. Se vocês viram alguma coisa nos vídeos... Comentem. Comentem, né? Comentem, compartilhem. Galera, vou deixar uma lembrança para vocês aqui, olha. Não adianta a gente querer ser melhor que os outros. Não adianta... Olha o K2 aqui, estourando. Não adianta... Fique aqui assim... Não adianta a gente querer ser melhor que os outros. Não adianta a gente querer ganhar em cima das pessoas. Porque no final das contas, tudo fica na terra. E vocês vão vir para cá. Mano, isso aqui não tem luxo nenhum. Não tem nenhum. Então vamos pensar, galera. Vamos fazer as coisas pelo certo. Para que ser mais que o cara se vai com o mesmo local, né? Olha aí, não tem carro novo, não tem casa de luxo. Não que ganhar é errado. Lutar pelo que quer é certo. Mas querer ganhar em cima dos outros... Aí não dá, né mano? Inclusive, galera, um dos vídeos que vocês viram aí, a gente vai sendo hateado. Eu acho que é interessante para quem está fazendo isso com nós, vir trocar uma ideia, conversar com a gente. Porque é isso aqui que vai acontecer, né mano? No final das contas. Não adianta... Nós estamos... A gente não cria inimizade com ninguém. Todos que gravam com nós, eu falo com todos. Alguns não falam porque se calaram. Mas eu convido vocês aí que estão nos hateando, venham conversar com nós. Fica aí uma hora com nós, vocês vão ver que a gente é gente boa. Né mano? É isso aí. Porque o final de tudo, o final de tudo está aqui, ó. O que adianta? Vai tudo parar aí, galera. Não adianta nada. Então galera, que fique isso de lembrança. A gente vai parar a gravação porque está chovendo. Que isso fique de lembrança, galera. É... Usa... É... Usa isso para a vida, tá pessoal? Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É uma investigação curta, porque cemitério não tem muito o que mostrar, é isso. É o que vocês estão vendo. Escutem um germido. Escutem um germido. Tipo... Ai... Cara, aqui mano. Pessoal, a gente vai... Isso aí, está chovendo muito. Se não chover, não pode molhar os equipamentos. Então, se inscrevam no canal. E comentem aqui se vocês querem que a gente volte aí com o Spirit Box. Valeu. E fiquem ligadinhos. Até o próximo vídeo.